Foi realizado na manhã desta quinta-feira o projeto AMM nas Micros. A crise econômica que afeta o Brasil esteve entre um dos assuntos discutidos durante o encontro que reuniu vários gestores da região. A reportagem está aqui, pode balançar. Governador Valadares recebeu nesta quinta-feira o projeto AMM nas Micros da Associação Mineira de Municípios. O objetivo do projeto é aproximar a instituição das micro-regionais. O evento debateu vários assuntos relevantes, por exemplo, a crise financeira que afeta o país. Nós temos que lembrar que tem uma dívida muito grande que foi contraída pelo Estado com os municípios de 2018 e se esse regime de recuperação fiscal não for aprovado, o Estado vai ter que pagar quase 18 bilhões de reais todo santo mês para a União. Então ela vai ficar inviável administrar o Estado de Minas Gerais. E se ficar inviável para o Estado, certamente os municípios vão sofrer com tudo isso. Então a gente conseguir trazer aí a AMM é para discutir isso aí e pedir cada vez mais os apoios dos municípios para que a gente esteja junto, unido, unido, porque o problema que acontece aqui em Valadares é o mesmo problema que acontece em Coronel Fabriciano, é o mesmo problema que acontece em Dionísio. Então não interessa o tamanho da cidade, interessa sim a magnitude do problema. O evento foi realizado no auditório da 8ª RISP, região integrada de segurança pública, em parceria com outras organizações. Nós podemos dizer que a AMM, através da CNM, das associações do município e a Soleste em particular tem sido sempre parceiro dos municípios para justamente alavancar aquilo que hoje os municípios estão passando por sérias dificuldades. Nós temos dificuldade no que diz respeito às questões de repasse que hoje, através do trabalho da unidade das associações de municípios e da Associação Mineira e da Confederação, fez com que inclusive impactasse para que o repasse desse 1% que vai melhorar as condições de cada município para desenvolver as suas atividades, o serviço público que é vocacionado a cada um de nós. A falta de repasse do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, tem impactado diretamente nos serviços essenciais da cidade. É o que explica os prefeitos das cidades de Sardoá e governador Valadares. Tivemos que desacelerar, tirar o pé do freio um pouquinho, diminuir algumas obras, estamos tirando água da pedra para não ter que dispensar funcionários por causa da folha que está um pouco complicada para os pagamentos mas estamos levando, estamos mantendo com muito equilíbrio o nosso trabalho. Está acontecendo no Brasil todo, não só em Minas Gerais, demissões, vai diminuir serviço, isso é ruim porque a população que está aí não tem nada a ver com a crise que está sendo instalada no Brasil. O governo federal fala que vai compensar essas perdas, mas não chega nada de concreto e temos que lutar porque vai fechar serviço, infelizmente exonerações estão acontecendo dos servidores, pessoas que precisam do seu trabalho, mas se a prefeitura não tem condições de pagá-los, vai ter que exonerar. Então isso é muito ruim, principalmente fechamento de serviço que pode começar a acontecer em todo o Brasil, serviço na área da saúde, na área da assistência social, então isso é ruim. Se não for recomposta essa questão da distribuição do que é arrecadado no Brasil, serviços vão ser fechados, isso é triste para a população. Dentro da programação, estavam previstas palestras com especialistas em gestão pública. Para capacitar também os gestores, orientar nessa situação os gestores, os prefeitos, como também os servidores, para realmente unir mais e trazendo mais assistência aos municípios, porque nós estamos atravessando uma situação caótica aí no país, né, todos os municípios, principalmente os municípios menores, com muita dificuldade, porque sobrevive só com o FPM, e o FPM não está sendo igual nós imaginávamos. A recomposição do FPM foi irrisória, não vai ter assim, nós ficamos naquela expectativa que ia melhorar bem. A recomposição foi de três meses, julho, agosto e setembro, e realmente não foi o que nós esperávamos. Inclusive no primeiro decêndio agora, que nós vamos receber amanhã, que é dia 10, houve uma caída também. E para nós qualquer caída, qualquer diminuição da receita, significa muito, porque nós estamos em situação difícil. É um município que segura boa parte aí dessa despesa, dessa engrenagem pública, né, dias melhores para os nossos municípios.